Quarto processo, 48.500, 48.54, 2016, 26. Proposta de abertura de agência pública, com vistas a colher subsídios e informações quanto aos efeitos decorrentes de corrigir a participação indevida das usinas termoelétricas Maranhão 3, Baixada Fluminense e Vale do Tijuco, no mecanismo de compensação de sogras e déficits, a contratação escalonada, executado pela CCE em 2012, com efeitos a partir de 2015. Decretor relator, doutor Andro Grapeptone. A Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, a SRM, em sua nota técnica de 3 de julho do ano passado, 2015, de número 108, registrou que a usina termoelétrica Paranapanema, da Bioenergy, não poderia ter sido incluída no processamento do MCSD, contratação escalonada, executado pela CCE em 2012, com efeitos a partir de 2015. E, por meio do ofício 168 de 2015, a SRM solicitou à CCE informações sobre todos os casos de aplicação do MCSD, contratação escalonada, buscando identificar casos semelhantes ao da UTE Paranapanema. Como resposta, a Câmara encaminhou a carta de 15 de julho de 2015, de número 1471. Em 3 de agosto de 2015, por meio de memorando de número 218, a SRM solicitou à SFG o cronograma previsto e entrada em operação comercial das usinas termoelétricas Maranhão 3, Baixada Fluminense, Paranapanema e Vale do Tijuco 2, todas vendedoras do leilão 2 de 2011, para verificar o atendimento aos critérios de aplicação do MCSD, contratação escalonada. A SFG respondeu ao questionamento pelo memorando 240 de 2015. E a diretoria da ANEL, ao acatar a recomendação da nota técnica 108 de 2015, emitiu o despacho 3.332, de setembro de 2015, determinando a CCE desconsiderar os efeitos decorrentes do processamento do MCSD e contratação escalonada, realizado pela Parauté e Paranapanema, e mantendo os contratos originais resultantes do 12º Leilão de Energia Nova, de 2011. E, consoante o registro na ata de reunião do Conselho de Administração da CCE, a determinação do despacho 3.332 foi executada pela Câmara em outubro de 2015. A SRM elaborou a nota técnica 206, de 6 de setembro de 2016, concluindo que as usinas termoelétricas Maranhão 3, Baixada Fluminense e Vale do Tijuco 2 também não haviam atendido aos critérios estabelecidos pelo Decreto 5.163, de 2004, e pela Resolução Normativa 382.009, de participação no mecanismo do MCSD e contratação escalonada, executado pela CCE em 2012, com efeitos a partir de 2015. Então, em 10 de novembro de 2016, o processo foi distribuído por sorteio a essa relatoria, é o relatório. A Procuradoria já se pronunciou, então vamos à fundamentação. A Superintendência de Regulação de Mercado explicou na nota técnica 206, de 2016, que os critérios necessários para incluir usinas do MCSD e contratação escalonada constantes nos artigos 19 e 28 do Decreto 5.163, de 2004, e também na Resolução 380, de 2009. E, com base nesses critérios, a Superintendência expôs que, de forma análoga ao que aconteceu com a UTE Paranapanema, a CCE tampouco poderia ter executado esse mecanismo para a UTE Maranhão 3, Baixada Fluminense e Vale do Tijuco 2, pelo fato de elas não se enquadrarem nem no artigo 19 e 28 do Decreto 5.163, nem na Resolução 380. No caso da UTE Vale do Tijuco 2, a conclusão da SRM se baseou no seguinte fato, que a UTE, aí diz a nota técnica da SRM, que a UTE Vale do Tijuco 2, de propriedade da Companhia Energete de Açúcar e Alco Vale do Tijuco, iniciou a operação comercial de sua única unidade geradora em maio de 2012, de acordo com o despacho 1.702 da ANEL, e assim, dado que sua entrada em operação comercial não é realizada de forma escalonada, e a usina já se encontrava totalmente motorizada ao iniciar o período de suprimento dos CCARs resultantes do 12º Leilão de Energia Nova, conclui-se que a mesma não atende aos critérios aplicados do MCSD de contratação escalonada. A superintendência afirmou ainda que, com relação a Maranhão 3, a portaria 169 de 2012 do Ministério prevê o início de operação comercial da primeira e da segunda unidade geradora até fevereiro de 2014 e da terceira unidade geradora até junho de 2014. E esses cronogramas foram alterados em função de problemas relacionados à falta de combustível, que é o gás para operar, e a efetiva entrada em operação comercial de todas as unidades geradoras deu-se apenas em julho de 2016. Portanto, como não era prevista e não houve motorização escalonada, Maranhão 3 também não faz uso da aplicação do MCSD de contratação escalonada. E, no caso da UTE Baixada Fluminense, de acordo com a portaria 108 do Ministério, o cronograma inicial previa a entrada em operação comercial total da usina no ano 2014, porém a terceira unidade geradora entrou em operação somente em janeiro de 2015. Aí conclui a superintendência, contudo, a CCE também não poderia ter incluído a UTE Baixada Fluminense no mecanismo MCSD de contratação escalonada realizado em 2012, pelo fato de o cronograma inicial prever a entrada em operação total da usina em 2014. A CRM comparou a dificuldade, senhores diretores, de se executarem as ações necessárias para anular os efeitos decorrentes do processamento do MCSD com a tratação escalonada para a UTE Paranapanema em relação às outras três usinas. E o quadro 1 apresenta essa comparação em termos de montante de energia compensada no MCSD e duração da não conformidade, que é o período de ajuste. Então, no caso da Paranapanema, que foi ajustado, tratava-se de um montante de 3,5 megawatt médios e durou do período de nove meses, foi de janeiro a setembro de 2015. No caso das demais usinas, que é Tijuco 2, Maranhão 3, Baixada Fluminense, nós já estamos tratando de um montante de 123 megawatts médios e um período de ajuste de 23 meses, não mais de nove, como foi no caso da Paranapanema. Observa-se, primeiramente, que o montante de energia compensada das três usinas foi 35 vezes superior em relação à UTE Paranapanema. E nota-se também que a CCE teria de executar as quatro ações de correção em períodos de 2,5 vezes mais extensos, comparativamente ao executado para a UTE Paranapanema. Em decorrência do elevado montante, então, de energia compensada e do extenso período de ajuste, a CRM ressaltou a significativa dificuldade para corrigir os efeitos da participação indevida das três usinas no MCSD. E a CRM destacou ainda que não haveria outros entraves na tentativa de correção. E aí a superintendência pontua que, contudo, outros rebatimentos não haviam sido avaliados no caso da UTE Paranapanema. Além dos rebatimentos operacionais, é importante destacar que uma eventual decisão sobre a desconsideração dos efeitos do MCSD das UTEs, Tijuco, Maranhão e Embaixada Fluminense, desde janeiro de 2015, pode trazer consequências para o gerenciamento de cobertura contratual por parte das distribuidoras, uma vez que o montante de energia compensada totaliza 123 megas médios. Isso pode acontecer, pois as decisões tomadas pelas distribuidoras signatárias do 12º leilão para gerir seu portfólio de contratos desde janeiro de 2015 até o presente momento, levaram em consideração os montantes de energia compensada do MCSD e contratação escalonada. E desconsiderar os efeitos disso implicaria em alterar todo o contexto em que tais decisões foram tomadas, afetando um equilíbrio dinâmico já realizado sem que fosse permitido aos afetados que novas decisões pudessem ser tomadas, o que é fato. E a superintendência alertou para eventuais prejuízos ou benefícios às distribuidoras decorrentes da decisão de se reverterem os efeitos da participação indevida dessas três usinas. Então, pontua a regulação de mercado da ANEL, que avaliamos que uma eventual decisão pela reversão de seus efeitos desde janeiro de 2015 não é recomendável, uma vez que o gerenciamento de cobertura contratual por parte das distribuidoras depende de um determinado encadeamento de fatos e ações e qualquer distúrbio ou alteração realizada de forma expost alterará as condições da dinâmica desse processo e acarretará prejuízos ou benefícios a determinados distribuidores, para os quais não concorreram nem sequer poderão tomar contramedidas, pois tanto suas decisões estratégicas passadas, tanto quanto a efetivação indevida do MCSD, constituem fato consumado. E, diante da dificuldade de reversão do problema, das consequências para o gerenciamento da cobertura contratual por parte das distribuidoras e dos eventuais prejuízos e dos benefícios aos agentes, decorrente da decisão de corrigir o problema identificado, propõe-se, então, abrir a audiência pública para acolher subsídios e informações adicionais previamente à adoção da solução quanto ao MCSD de contratação escalalada dessas três usinas. Então, passo à leitura do dispositivo. Diante do exposto e das considerações apresentadas no processo 48.500.0048.54.2016.26, voto para estar à audiência pública, exclusivamente para o intercâmbio documental, pelo período de 30 dias, e isso vai ocorrer entre 8 de dezembro de 2016 e 6 de janeiro de 2017, visando colher subsídios e informações adicionais quanto aos efeitos decorrentes de corrigir a participação indevida da UT Maranhão 3, Baixada Fluminense e Vale do Tijuco no MCSD Contratação Escalonada, executado pela CCE em 2012, com efeitos a partir de 2015. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora, então, decidiu por abrir, instaurar a audiência pública por intercâmbio documental entre os dias 8 de dezembro de 2016 e 6 de janeiro de 2017, visando colher subsídios e informações adicionais quanto aos efeitos decorrentes de corrigir a participação indevida das UTES Maranhão 3, Baixada Fluminense e Vale do Tijuco no mecanismo de compensação de sobras e déficit, MCSD Contratação Escalonada, executado pela CCE em 2012, com efeitos a partir de 2015. Próximo item.